Antes de começarmos o vídeo, convido vocês a acessarem o site da Inove-se, onde você encontrará os melhores preços de jogos e eletrônicos. Oi, eu sou a Jéssica Up e hoje eu vou fazer uma caçada na feira da Praça 15. Confere aí! Aqui, pessoal, cheguei aqui na Praça 15, encontrei esse volantezinho aqui. Tá bem inteirinho. Ah, tem uns pedais aqui, ó. Pra jogo de carro é uma boa. Olha lá, bem inteirinho. Bom dia, tá quanto? Tá pedindo 50 dele. Ah, pessoal, o moço tá pedindo 50 aqui, ó. Aí, ó, pessoal. Vários joguinhos aqui de PC, ó. Olha, desse Miss 2 aqui, ó. Esse aqui eu já tenho. Esse também. Ó. Olha o Lara Croft, o Tom Brady. Ih, só a capa. Que pena. Olha lá, outro The Sims ali, ó. The Sims 3. Mais um Tom Brady aqui. Será que tem algum CD aqui, gente? Ou é só a capa? Putz, só a capa. Ah. Esse aqui eu acho que tem. Não tô conseguindo abrir, mas... Isso aqui pelo barulho tem. Ó, tem Harry Potter ali. Ah, do Lego. Anos de 1 a 4. Ah, esse tem o CD, ó. Aí, ó, pessoal. No meio de um monte de coisa aqui, ó. Achei um Pokémon aqui. De luta aqui, ó. Tem umas revistas também. Quem conhece? Games de Play. É nova essa revista. É, meu. Conhecia, não? Tem várias aqui. Olha lá. Cartoon. Um pouquinho de cada coisa, ó. Aí, ó, pessoal. Tô aqui mais uma vez na barraquinha do Otávio, ó. Hoje ele tá cheio de jogos aqui, ó. Olha lá. De Play 3, ó. Esse aqui eu nunca vi, ó. Quem conhece, deixa aí nos comentários. Aí, ó. Agora já foi, ó. Collection. Ah, e tem aqueles bonequinhos aí, ó. Pokémonzinho aqui. De alga. Ó, os preços aqui no Otávio são variados. Tem que chegar e perguntar, ó. Sempre tem bastante coisa. Tem até uns cards ali. Aqui, ó. Tem uns cards da Marvel aqui. Primeira vez que eu vejo. Ah, completinho. Na caixa. Ó. Tem uns Legos aqui do Star Wars um pouquinho maiores, ó. Lindos, lindos, lindos. Ó. Aí tem o livro do Thor aqui, ó. Aí, ó, pessoal. Encontrei aqui uma casezinha com vários CDzinhos. Quem lembra aí aqueles CDs que vêm com revista, ó. PC bem antigo mesmo. Ah, 350 jorros. Ó. Tem um Need for Speed aqui, de PC. Aí, pessoal. Aquela TVzinha, ó. Você coloca os jogos aqui, ó. Ali, ó. Linda, 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 linda. Aí, pessoal. Aquela edição de colecionador de Super Mario. Nintendo DS XL. Lindão. Ó, o carregador dele aqui. Ó, a fitinha de Mega Drive 3 aqui. Drone Troopers. Isso aqui é paralela. Acho que é paralela, pessoal. Tem uma fitinha de Game Boy também. Aí, ó, pessoal. O que eu encontrei aqui, ó. No meio de um monte de coisa. O Play 3 aqui. Ih, esse tá baleado, ó, pessoal. O HD dele aqui. A fonte. Tem o Wii também. Aquela versão de... Tem entrada de Game Cube. Manual. Fonte original aqui, ó. Tem o Kinect também. Do Xbox 360, ó. Só que não tem ninguém na barraca de novo, pessoal. Aí, ó, pessoal. Tem uns quadrinhos aqui, ó. Diferentes. Ghosts, Bumps. Quem conhece aí? Deixa aí nos comentários. Ah, não é quadrinho não. É livro. Tem os Play 2 aqui. Ó. Bem arranhadinhos. Mas, de repente, estão funcionando, né? Ó, o leitor tá inteiro. Tem outro aqui. E esse não abre. Os controlezinhos de Super Nintendo, ó. Esses aqui estão lacrados, ó. Bonitão, né? Quer dizer... Lindo, lindo, lindo. Tem focada, tem batalhão. Diferente, né? Aqui, ó, pessoal. Encontrei aqui, ó. Esse controle... Turba aqui. Não sei se vocês conhecem, ó. De Master System. Top demais, pessoal. Tem uns joguinhos aqui também, ó. Os jogos estão a partir de quanto? O Jacksbox é 40. O Futebol e o Kinect tem 20. Ah lá. O Jacksbox, cada jogo, 40. E esses aqui, a partir, são 20. De Kinect. Futebol também. Ó, tem um Play 3 também. O Killzone. Sniper Elix. Tem umas cutinhas aqui, ó. De Nintendo 64. Ó, Graham Peaks. NBA. Essa daqui tem 10 jogos, ó. Sega Top 10 jogos. G-Megadrive 3. Ó, tem Play 2 aqui também. E esse que tá pedindo... Tá 150. Ó. Aí, ó. 150, pessoal. Funcionando direitinho. Completinho. Aí, ó, pessoal. O que eu encontrei aqui, ó. Nintendo DS Lite. Ó, lindo, lindo, lindo. Com adesivo. Tem o Play 1 aqui também. Ó. Parece que tá bem inteiro, ó. O leitorzinho ali. O controle aqui, ó. Original. O controle tá inteiro. O controle tá inteiro. Os botões. Série A. Ó, Super Nintendo. Tem memory card aqui também, ó. Original de Play 2. Aí, ó, pessoal. O moço tá pedindo aqui, ó. 80 reais nesse jogo aqui, ó. De Sega Saturn original, ó. Esse é raríssimo, pessoal. Não é todo dia que você encontra um jogo original de Sega Saturn, não. Pessoal, aquela carcaça de Game Boy Advance ainda tá aqui, ó. Pra quem quiser. Você tá pedindo quanto nela? Só hoje, 10 contos. Só hoje, 10 contos. Aí, ó. 10 contos, ó. E pra ter uns botãozinhos também. Quem chegar, leva, ó. A cartace aqui, ó. Do Game Boy Advance. Só hoje, hein, pessoal. Tem que vir aqui, hein. Tem umas cases aqui também. E esse 64, você tá pedindo quanto? Olha, esse 64 aí, eu tô pedindo 25 reais nele. Ele não tá dando imagem. Ele liga, né? E tá quebradinho atrás ali, ó. Ah, sim, aqui, ó. Só pra aproveitar a peça. Aí, ó. Pra quem quiser aproveitar a peça, ele tá pedindo 25, ó. Tá quebradinho, mas ele tá ligando, só não tá dando imagem, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tá quanto esse Mega Drive 3 aqui? Sessenta? O senhor sabe se tá funcionando? Tá funcionando. Só que foi feito uma adaptaçãozinha aí pra televisão velha. Ah, infelizmente. Eu não tenho televisão velha pra testar. Bom, tô de volta e agora vamos conferir os itens adquiridos na feira. Primeiro, este filme aqui, ó. Rock Balboa. Naquele lutador famoso, ó. Muito bom esse filme, pessoal. Próximo item. Este filme aqui. High School Musical 2, versão estendida, ó. Lindo, lindo, lindo. Vem até com o CD de músicas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. CD dupla. E o item bling bling de hoje é... Este aqui. Um jogo original de Sega Saturn, Independence Day, ó. Raíssimo, pessoal. Vou abrir aqui, ó. A mídia aqui. Vou mostrar pra vocês. Impecável, ó. Este foi o último item de hoje. Agora vamos para os testes. Bom, pessoal. Tô de volta aí, ó. Já coloquei o jogo aqui no Sega Saturn. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Bom, pessoal. Acabei de ligar aqui o Saturno. Olha lá. Vamos ver se o jogo vai rodar. Êêêêêê. Funcionou de primeira. Aí sim, hein. Eu até faria uma gameplay se meu controle não estivesse ruim. Bom, é isso. Cheguei ao fim de mais uma caçada. Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por terem chegado até aqui Deixe o seu like Se inscreva Compartilhe com os amigos E até a próxima